E bem, até pelo que nós já conversamos, você já enfrentou dificuldades financeiras por falta de trabalho? Sim. Sim? Sim. Mas mesmo tendo teatro, televisão, cinema, mesmo assim as vezes a pessoa fica com problema de trabalho e não tem? A carreira do ator é uma carreira de muitos altos e baixos. As vezes você está trabalhando muito, fazendo cinema, teatro ao mesmo tempo, fazendo televisão e teatro ao mesmo tempo. E as vezes dá uns brancos, Silvia, as vezes não acontece nada. Aliás, esse é um alerta até para todo mundo que tem esse sonho, porque tem que ter muita resistência psicológica, saber administrativa, saber administrar seu dinheiro, saber economizar. É muito difícil. Então já passei por aperto, sim. E já enfrentou dificuldades financeiras por falta de trabalho? Já. Puxa, que coisa, não? E algumas colegas suas também. Ah, com certeza. As vezes tem muita coisa e as vezes não tem nada. É, nem tudo na vida é justo, né, Silvia? Bem. Infelizmente. Vamos ver o que diz o polígrafo. Esta resposta é... Verdadeira. Você acaba de ganhar 30 mil reais. Não vai desistir. Ah, Silvia. Quantas perguntas faltam? Faltam três perguntas, né? Três. Ah, Silvia. Mas é agora, mas vocês sabem que quando chega nessa etapa do programa, um pouquinho antes, um pouquinho depois, vocês sabem que aparece a mentira. Então, então acho que eu devo desistir. Claro. Não acha? Claro. Desiste agora. Qual é o problema? Desiste, ganha os 30 mil, pronto. Ah, se você acha, eu também acho. Então desista. Então desista. Vai? Vou. Desistiu até que enfim. Aê! Desistiu até que enfim. Desistiu. Vem, vem pra cá. Até que enfim alguém desistiu. Venham pra cá, venham pra cá, venham pra cá. Venham pra cá. Oh, foi muito bem. Bem, que eu não espero que as amores. A todos vocês o nosso muito obrigado e até a próxima semana, quando voltaremos com mais um programa Nada Além da Verdade. Obrigado.